salve salve galera, aqui é o Rafael Crispim Bezerra, o Bezerra candidato a vereador de Curitiba Paraná pelo Atuba e com unidade a prefeitura me informou que imagino que a prefeitura seja esses dois postes esse aqui e aquele ali poste que estão condenados por causa tempestade do dia 27 de setembro infelizmente o vento forte ordenou os postes quebrou os postes por dentro foi o que a prefeitura me informou a prefeitura vai trazer dois postes novos junto com a fiação e se os refletores não prestar eles vão trocar também já pedi a troca da rede que tá furada né rede de proteção e pedi também a a reposição da areia dentro da quadra e não fora da quadra que uma última vez eu tive que com os moradores e eu e mais 30 moradores vai que pegar da areia da rua colocar aqui dentro foi um serviço de morte trabalhoso mas foi colocado e rezar para o os comédia no que eu vou dizer o nome não roubar nossa areia então é isso aí galera situação né tempestade nessa tempestade do dia 27 nos deixou com problemas e não caindo né cara dá para se usar as canchas e pelo menos deixaram refletores aqui para o novo futebol espero que nunca reposte né cara ou deu maior trabalho para arrumar essa praça aqui Arnaldo Bergen e a tuba né Conjunto Vila Nova Esperança Curitiba Paraná eu não sou muito fã de futebol mas sempre atento ajudar os que curte o futebol né o que ele sabe o abraço aqui é Rafael Crispim Bezerra ou Bezerra candidato a vereador 17 717 que ele sabe o abraço como junto